Café da manhã com apenas três ingredientes. Quer aprender essa receita maravilhosa? Então, bora lá comigo que eu vou te ensinar a facilidade de como fazer esse café da manhã. Para começar, eu vou estar aqui quebrando dois ovos inteiros, porque no café da manhã um ovinho é essencial, né gente? Ele tem muitas proteínas e também tem muita vitamina, né? Então, depois de quebrar os nossos ovos, nós vamos estar mexendo ele aqui muito bem, desse jeito. Até que ele fique todo bem mexidinho, tá bom? Feito isso, nós vamos estar acrescentando agora a nossa mussarela ralada. Aqui eu tenho uma xícara de mussarela, mas vocês também podem estar substituindo por parmesão, tá bom gente? Que não tem problema. Aquele saquinho de parmesão, faça 100 gramas deles e coloque aqui. Feito isso, agora vamos mexer muito bem a nossa mussarela com o nosso queijo. E depois vamos voltar a acrescentar os nossos ingredientes. Se vocês quiserem estar acrescentando uma pitadinha de sal, pode colocar, tá gente? Eu não coloquei porque achei que minha mussarela já é bem salgadinha. Agora vou adicionar duas colheres de sopa de tapioca. E vamos mexer novamente desse jeito. E aqui não vai mais nada, gente. É só isso que você vai colocar no seu café da manhã. E você vai ver que delícia que fica. Você não vai querer mais ir na padaria comprar pão. Vai querer apenas fazer essa receita. E lembrando que se você não tiver lancheira, você pode estar fazendo na frigideira também, tá bom? Unte com um pouquinho de margarina ou óleo e coloque na sua frigideira. Aqui vou estar acrescentando a minha massa desse jeito. E essa massa, pessoal, ela dá duas vezes essa lancheira, tá bom? Então você pode estar colocando um pouquinho agora e depois deixando um pouquinho pra acrescentar depois. Porque senão também vai derrubar na sua lancheira e vai fazer aquela bagunça, né? Se você for pôr na frigideira, na frigideira pode ser uma vez só, tá bom? Feito isso, agora você vai fechar a sua lancheira e vai deixar ela aqui até que o pontinho verdinho fique pronto. E enquanto a nossa lancheirinha tá aqui, aquecendo o nosso cafezinho da manhã, nós vamos colocar lá nos comentários pra mim de onde vocês estão assistindo essa receita. Já estou indo lá para mandar um grande abraço especial pra cada um de vocês. E a minha receitinha aqui já ficou pronta, pessoal. E olha só que delícia! Se você cortar, dá pra render três porçãozinhas, tá bom, gente? E fica muito gostoso pra você tomar no seu café da manhã. É uma receitinha super fácil, com poucos ingredientes e que fica uma delícia. Bom, pessoal, se vocês gostaram da receitinha de hoje, curtam, comentem e compartilhem bastante para ajudar a nossa página. E vou fazer uma brincadeira com vocês. Coloque aqui no comentário pra mim o que você acha que virou essa receita. Um pão de queijo, uma tapioca com queijo ou um lanchinho super fácil pro seu café da manhã. Coloque aqui e eu vou ver o que vocês acham que virou, hein? Bom, pessoal, eu acho que virou um lanche sensacional pro nosso café da manhã. Com aquele gostinho de queijo e um ovinho super gostoso. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado da nossa receitinha de hoje. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus, pessoal!